Fala galera, eu sou o Felipe Marquezine e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês esse equipamento aqui, HDMI Splitter. O que isso aqui faz? Isso aqui quebra aquela trava de proteção do Playstation 3 e de alguns outros equipamentos aí. Então aí você consegue gravar na placa de captura direto pela sua saída HDMI. Beleza? Seria um unboxing isso aqui, né? Só que ele já vem aberto praticamente, né? É só destravar aqui e já vem tudo solto aqui mesmo. Então seria um unboxing, assim, né? Mas vai ser só mais uma dica aí para vocês do equipamento. Equipamento pequenininho. Vou dar o foco aí para vocês. Existem alguns que tem quatro saídas HDMI, né? Eu peguei esse aqui que tem duas, para mim já é o suficiente. Então aqui você tem a entrada HDMI e aqui as duas saídas. Você pode jogar então aí para a sua placa de captura e também para a sua TV aí, para outro retroprojetor. Fazer o que você quiser enquanto você grava. Aqui o cabo alimentação aqui, ó. E aqui o cabinho que vai na tomada. Então tá aqui a dica de hoje para vocês. Você quer fazer o seu gameplay do seu Playstation 3 aí. Esse equipamento aqui então vai fazer o desbloqueio da sua entrada, da sua saída HDMI do seu Playstation 3. Mas aí você vai poder fazer o seu gameplay direto do HDMI, com a qualidade aí bem superior. Se vocês gostaram do vídeo, dê um curtir aí, compartilha. Se inscreve no canal. Então um grande abraço aí. Até mais!